Ontem, o time do São José Futebol Feminino entrou em campo pela terceira rodada do Brasileirão a dois. São José recebeu no campo do João do Pulo o misto do Mato Grosso e acabou perdendo pelo placar de 1 a 0. O gol matogrossense foi marcado por Driele aos 21 minutos do primeiro tempo e foi só. Com o resultado, São José caiu para a sexta posição com três pontos. O misto subiu para a quinta posição com quatro pontos. O líder do grupo é o Bahia, como você já vinha dizendo, né? O Bahia vai disparar mesmo, talvez é o time mais forte aí. Três jogos, três vitórias, nove pontos até aqui, Bruno. É, um jogo que não daria para, na matemática aí do grupo, né? Não era um jogo para perder, acabou o São José perdendo e se complicando, né? Porque acabou saindo do G4, a próxima rodada já é contra o Taubaté, é um clássico. Ou seja, é um jogo, né? Vai ser um jogo nervoso por ser clássico, ainda mais tendo essa necessidade da vitória. Taubaté que é o segundo, venceu ontem por 1x0 o Minas Brasília e é o segundo colocado do grupo, atrás apenas do Bahia, tem seis pontos. Então, o São José precisa se recuperar aí. O empate já nesse clássico já não é tão vantajoso para o São José. É, pois é, precisa recuperar. Perdeu em casa agora, tem que tirar proveito aí, tentar vencer no clássico, que dá uma moral por ser clássico. E além, em termos numéricos, dá uma alavancada aí no São José. E claro, a gente vai trazer todos os detalhes desse clássico para você aqui no Hora do Esporte.